O esporte segue firme na liderança do Campeonato Pernambucano. Com dois gols do atacante Enilton, o Leão virou para cima do Veracruz, na ilha. Vamos dar uma olhada aí primeiro no gol do Ney Paraíba, que abriu o placar para o Veracruz. Olha o Enilton aí, ó. É aquele mesmo, passou recentemente pelo Vasco, jogou no Palmeiras, no Juventude e está aí fazendo gol pelo esporte. 2x1, dois gols do Enilton. A classificação depois de sete jogos tem o esporte em primeiro lugar com 17 pontos. O Náutico tem 13, Central, Santa Cruz, Salgueiro e Serrano tem 11 pontos.